Olá, assista hoje no TJ Regional. A audiência pública discutiu o IPASET, o Fundo de Previdência dos Funcionários da Prefeitura. O Dia do Bibliotecário, celebrado em Tucuruí. O Nopar promove última semana de vestibulares. O TJ Regional já está no ar. Uma profissão que merece nosso respeito é o de bibliotecário. Hoje a categoria celebra o seu dia. Nossa equipe foi até a Biblioteca Municipal conhecer melhor o trabalho desta categoria. A Biblioteca Municipal de Tucuruí, Bruno de Menezes, foi inaugurada em 1970.